A informação agora que acaba de chegar da DEC, em parceria com o pessoal da polícia em São José, houve a denúncia. Os policiais investigaram e confirmaram um desmanche de motocicletas no município de São José. Esse trabalho foi feito pela delegacia comandada pelo doutor Diego Azevedo, titular da DEC, da Especializada de Furtos e Roubos e Veículos. E o que nós sabemos até o momento é o seguinte. No local, os policiais encontraram quatro motocicletas. Esse desmanche estava localizado em um estabelecimento ali no bairro Barreiros. Dessas quatro motos, uma a polícia já identificou que essa motocicleta foi furtada no município de Palhoça no último dia 21. E as outras três motos também que os policiais encontraram já estavam com sinais identificadores suprimidos, remarcados. Além de diversas peças sem definição de origem. Agora, vejam só. Ainda de acordo com o delegado Diego Azevedo, foi apurado que parte das peças e motocicletas que eles encontraram nesse desmanche, acreditem, já eram encaminhadas para um estabelecimento comercial que pertence a quem? A um dos conduzidos, a um dos presos. Porque esse estabelecimento estava instalado bem próximo ao local onde as motos eram desmanchadas e remarcadas. Eram colocados outros sinais de identificação. Então, a Polícia Científica também já está no local. Nós temos três pessoas presas até o momento que foram encaminhadas para a sede da DEIC. Foram autuadas em flagrante pelos crimes de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo, além de receptação qualificada. E ainda, novas diligências serão feitas pelo pessoal da DEIC. Nesse caso, então, um desmanche localizado no bairro Barreiros, em São José, nessa tarde de quarta-feira.